Música Oi, oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem, que aqui tá tudo bem, graças ao Senhor Jesus, graças a Deus E hoje pessoal estamos aqui para fazer mais uma gameplay aqui do canal, e a gameplay hoje é Escape the Hotel Hoje vamos escapar o hotel aqui no Roblox, aqui no canal Lembrando que a gente já havia feito essa gameplay escapando também no canal, que a gente fez aí no canal, né? Acho que todos vocês já acompanharam, todos os amigos, todas as amigas E hoje estamos aí novamente nessa terça-feira, para fazer novamente o Escape do Hotel aqui no canal, né? A gente vai escapar do hotel novamente aqui no vídeo Então vamos lá minhas amigas e meus amigos Esse aqui é um do jogo que eu acho muito legal de Escape aqui também Esse aqui é o Escape do Hotel Lembrando que é o Platinum Fall, né? O jogo do Platinum Fall A gente já fez o Escape do Barry Prison Run, que é escapando da prisão do Barry também Já fizemos aqui o hotel também, já escapamos do hotel Já fizemos outros jogos também que estão aí no canal E vocês podem estar acompanhando, que é muito legal e bem divertido O gerente enlouqueceu e trancou todos nós no hotel É isso mesmo, verdade Agora a gente precisa sair do hotel, galera Vamos ativar esse botãozinho e vamos subir a ventilação, né? Estamos aqui na ventilação, aqui acima E vamos pegando aqui, né? Coletando E lembrando, pessoal, que temos que tomar muito cuidado com o laser Porque agora estamos aqui no sistema de ventilação E o laser for ativado, né? Então tem lasers aqui E temos que tomar muito cuidado com o laser, então, né, pessoal? Aí, beleza Conseguimos passar o laser E pegamos aqui também o ponto aqui Que é o checkpoint, né? Que é salvado pra nós A parte que a gente passou aqui, muito bem Agora, estamos aqui na frente É... tomando muito cuidado Porque a gente precisa se equilibrar aqui também, né? Checkpoint Aí, muito bem, hein? Conseguimos Agora, galera, estamos aí na frente Passando aqui É... precisamos dar um pulão ali, galera Pra gente chegar naquela parte ali, né? Ok, vamos lá Dar um pulo aqui Aí, muito bem Pegamos o checkpoint Conseguimos E... bom, pessoal Aqui o parkour é meio deslizante, galera É aqui Que eu comentei Que o nosso personagem fica meio deslizando Então, por isso que é muito perigoso A gente acabar escorregando, né? Olha só A gente já tá aqui, ó Onde não podia passar Nós já chegamos aqui Que ali tem laser, né? Olha só Tem bastante laser Ele disse pra nós Que as armadilhas foram ativadas E as armadilhas são todos esses lasers aqui Que a gente tem que passar com muita cautela Aí, muito bem Conseguimos O elevador tá quebrado Então a gente não pode ir no elevador Então a gente vai ter que passar por aqui, né, pessoal? Vamos ter que subir a escada É... o vapor das aberturas está quente Não toque nele Isso mesmo Então vamos passar Com cuidado aí também Pra gente não ser atingido, né? Aí, muito bem Olha só Conseguimos Estamos aqui agora É... eu lembro também que Aqui que tem um caminho secreto, né, galera? O caminho secreto É que ele fica ali embaixo Da... da piscina, né? A piscina do hotel Essa piscina aqui do hotel É... a gente tem que apenas ativar aquele botão Que vai tá abrindo pra nós A passagem secreta Que tem embaixo da piscina Então a gente pressionamos o botão E aí chegamos aqui, né, galera? Aqui na piscina do hotel Aqui a parte que tá secreta Que a gente continua o nosso parkour perfeito, né? Aí, muito bem Conseguimos Agora vamos indo, galera Com calma Nessa parte Fazendo o nosso parkour Aqui Passamos Aí, muito bem Aí Conseguimos, hein, galera? E... mais uma vez Fazer aquele pulo duplo Aí, estamos nessa parte aqui A gente precisa tomar muito cuidado Porque aqui tem laser também, né? Então a gente precisa tomar cuidado com os lasers também Aí, conseguimos Olha só Tem uma menina que também já tá aqui E ela também tá passando o parkour aqui Passando pelo lasers Sem errar, hein? Ela conseguiu passar Ali pelo laser perfeitamente Também Ela foi muito bem, né, pessoal? E aí, galera? Temos outra pessoa que tá ali na frente também E já passou pela parte que a gente está Que aqui é em cima No equilíbrio, né? Que aí Precisa muito do equilíbrio nessa parte E lembrando, pessoal Que também tem aqui Escondido aqui Nessa parte, né, pessoal? É aqui que tem Aqui atrás, ó Tinha mais um aqui Que fica nessa parte de trás Se eu não me engano Eu não tinha pegado na última vez Mas eu percebi Agora eu vi E aí eu vim pra cá Pra poder pegar, né? Ó, um pouco Tá quente aqui, não é? É... um pouquinho, né? Mas eu acho que tá bastante Porque aqui tem lava Olha só Tem lava E a gente tem que tomar cuidado, galera Aqui tem lava Tem lava, hein? Perigoso Mas a gente conseguiu passar Agora, pessoal Que estamos subindo aqui em cima Precisamos tomar cuidado com a lava Vamos lá, pessoal Aqui tem bastante lava Mas a gente conseguiu passar Muito bem Aí sim, né, galera? E aí a gente vai fazendo aquele Parkour simples aqui Aqui não é duro, né? Aqui é facinho, aqui, ó Aí, muito bem Agora a gente tá aqui em cima E pessoal A gente precisa subir aqui A gente vai subindo aqui Essa escadinha Pra gente Passar o estágio Aí Aí, pessoal Precisamos fazer o parkour aqui Vamos passando Pegando aqui Coletando certinho E mais uma vez Aí, galera Conseguimos Aqui é simples, galera Aqui é bem simples Agora É só subir essa escada E pegar o próximo localização Que é ali na frente Que a gente precisa abrir essa porta, né? Aí, muito bem Aí, aqui é essa da parede gigante, galera Olha só A parede gigante Tem duas paredes, né? Duas paredonas Uma na frente E uma atrás Eu não sei como a de trás Não me acertou Eu consegui passar bem a tempo Assim, bem rápido, né? E assim, ser atingido Pela outra parede Que tinha atrás É, galera Muito bem Agora A gente vai vindo por aqui Vai subindo Pegamos mais um checkpoint Aí, conseguimos Aí, galera Vamos ativar esse botão A gente vai entrar no elevador agora Vai abrir o elevador aqui, né? Só que aí Acho que essa parte É a parte que o elevador quebra, não é? Acho que essa parte É a parte que o elevador acaba quebrando O elevador do hotel tá ruim Então ele vai acabar quebrando E aí a gente vai parar Na... Na próxima estágio, né, galera? Aí, quebrou o elevador, né? Olha só Quebrou o elevador E agora a gente precisa subir aqui em cima A gente tem que ir subindo por aqui Então é essa parte mesmo, exatamente Que o elevador acaba quebrando, hein? Aí, conseguimos É... Agora a gente vai vindo por essa direção Aí, muito bem Agora a gente vai subindo aqui Aí E eu peço mais uma vez Pra todos os amigos Todas as amigas Que tá acompanhando o vídeo Aqui no nosso canal Comenta aí Sobre o que vocês acham também Desse jogo aí, né? Do jogo do escape Do escape de hotel Que é escapar o hotel Aqui do Roblox, né? É... O que é esse lugar assustador? Parece que é a parte abandonada É verdade É a parte abandonada Esse lugar assustador aí, né? Olha só É esse local que não está Olha só E a gente tem que pular em cima Temos um outro elevador ali, né? Esse aqui é o outro elevador Que temos aqui da frente Então, olha só A gente vai pressionar o botão aqui Aí, muito bem Aí a gente vai entrar nele aqui, pessoal Ok, agora ele vai fechar E a gente vai subir Olha só Olha, subimos Já estamos aqui em cima A gente voltou naquela parte Daquele corredor No mesmo corredor Que a gente estava E agora, pessoal Aqui que a gente faz A parte da saída, né? A parte da saída do hotel Então, aqui temos aqui Mais algum parkour ao laser, né? Aí A gente conseguiu passar, pessoal E agora Precisamos pegar aqui Novamente aqui embaixo Os bilhetinhos Que temos aqui E a gente vai descendo Galera, a gente vai vindo pra cá A saída aqui já do hotel, né? Já estamos a fora do hotel Aí, muito bem A gente só coleta aqui Aí, coletamos todos E agora, pessoal Precisamos Vir até aqui Subir a escada E, pessoal Ali na frente É onde a gente pega aquele Aquele negocinho lá Que vai Que ele fica voando, né? Então a gente precisa ativar ele Ali no botão Precisamos ir ali no botãozinho E pressionar aquele botãozinho, né? Aí, pessoal Vamos lá Aqui, ó Chegue aqui para Para respawnar, né? Respawnar É isso aí, galera Então Aí a gente vem aqui Aí ele spawnou Aí, ó Agora a gente vai pegando Tudo aqui em cima E aí É o finalzinho, galera Que é o finalzinho Então, galera Aqui é o final do game, né? Do escape De hotel Aqui no Roblox Mais uma vez Eu quero falar muito obrigado A todos os amigos Todos os amigos Que acompanham o vídeo de hoje Deus abençoe a todos vocês E até a próxima Se Deus quiser E tenha uma ótima Terça-feira Tchau, pessoal Tchau